A Comissão de Educação, em conjunto com a Frente Parlamentar Mista da Educação, deu seguimento a seu ciclo de debates abordando, desta vez, a educação especial, modelos, desafios e perspectivas. Atualmente, 92% das crianças com necessidades especiais frequentam escolas comuns, dentro de uma política de inclusão social. Este é o principal desafio da educação especial, já que o Ministério da Educação pretende rever a política em curso para oferecer aos estudantes com necessidades especiais escolas diferenciadas, revertendo a política instituída nos últimos 10 anos. Ela propõe o retorno a um modelo de educação que nós já vimos que não dá certo. Segregar não é opção. Nós lutamos a Política Nacional da Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, que é essa de 2008, ela garante a inclusão nos espaços comuns, na escola comum junto a todos os outros. Então, o nosso objetivo é que a gente consiga vencer, superar os desafios que se impõem a inclusão, mas não segregando nos espaços como foi antigamente, porque nós já vimos que esse modelo não dá certo. A representante do Ministério da Educação reiterou seu compromisso com a educação inclusiva, mas acrescentou outros fatores que devem ser levados em conta para esse grupo específico de estudantes. Essa Política Nacional de Educação Especial segue os princípios da educação inclusiva, equitativa e ao longo da vida. Inclusiva porque todas as pessoas têm direito de estar na escola, na escola para todos. Equitativa porque nós sabemos que existem pessoas que precisam de um trabalho diferenciado para que ela tenha o direito de ter resultados comuns, resultados os melhores possíveis, mas ela precisa de um trabalho diferenciado. Então, por isso a equidade é tão importante. E ao longo da vida, porque desde 2018, a LDB sofreu uma transformação dizendo que a educação especial começa na educação infantil e deve ir ao longo da vida. Então, isso vai modificar muito a maneira como a escola vai olhar o público da educação especial. A deputada Luisa Canziani, que organizou o debate, destacou a atuação do Parlamento na abordagem da questão que envolve milhares de famílias por todo o Brasil. No Brasil, a gente tem uma legislação muito boa comparado ao resto do mundo, mas a gente precisa não só aprimorar cada vez mais, mas também trazer efetividade a essa legislação, então trazer essa discussão, trazer esse debate, trazer os pais de filhos com pessoas com deficiência para que a gente consiga cada vez mais criar uma agenda parlamentar comum em prol da educação, em prol das famílias e em prol do nosso país.